Ciara, cadê a garrafa? Me dá a garrafa aí Ciara, taca pela mãe Taca a garrafa, meu Deus Vem cá Taca pela garrafa Taca a garrafa Quis-me da marrafa Taca-marra Taca quefolde e Taca quebrar . 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 Tchau, tchau. 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 isso aí tá aqui dá um pouquinho bonito 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 é bonito é feio é bonito é feio é feio é feio é feio